Oiê, vamos de um casinho de dentes que nasceram fora do lugar, trocados, que é o canino. Trocou com pré-molar e o pré-molar nasceu no lugar do canino. Olha lá na foto de cima, não tinha espaço para o canino na arcada e olha hoje na consulta como tudo no lugar já deu espaço aí para o canino. Essa paciente, eu tinha até conversado com ela que eu poderia fazer extração de um pré-molar para descer com o canino, mas não foi necessário, tá? Coloquei um quadriélix para fazer uma expansão da arcada para eu conseguir abrir, né, ter espaço e esse espaço realmente me ajudou aí para eu poder puxar o canino, não para o lugar dele, mas para a arcada, né? Porque como eu falei, ele nasceu fora do lugar. Então, hoje eu estou removendo o quadriélix, que ele já me ajudou bastante na expansão da arcada, tá? E vou mostrar aí o que eu vou fazer. Estou removendo aí o excesso da resina, que estava com o quadriélix colado. Estou colando um botãozinho, preparando o dente, né, para colar um botãozinho aí atrás, ó, do molar. Tubo na frente, porque ele estava com banda, então tirei a banda e agora estou colocando o botão e o tubo. E tubo no molar inferior também, porque esse molar dela ainda está cruzado, tá? E eu vou precisar fazer, colocar um elástico ali para descruzar esses molars. Enquanto isso, eu fio na arcada superior, fiz uma dobra ali para stop, que é para impedir, né, que o pré-molar, evitar que o pré-molar chegue um pouquinho mais para frente. Então, passei um elástico ali no canino para ajudar a puxar ele, ó, para o espacinho, para ele começar a descer, mas tive que prender ele lá no pré-molar, tá? Para evitar o máximo de efeito colateral aí no pré-molar, estou amarrando, né, com o amarrilho individual. E está aí eu colocando o elástico, olha lá, para ajudar a descruzar, melhorar o posicionamento dos molars. Prontinho, consulta realizada e finalizada.